Muita gente chegou cedo no local do evento. Grupos que vieram de fora para curtir o São João, no país de Mossoró. No início do Mossoró, cidade junina, turma boa que veio do Seridó! Olha aí, região do Seridó aqui presente em Mossoró para o Pingo da Medinha. Qual é a expectativa aí de todo mundo? Expectativa altíssima, estamos aqui fazendo receptivo, né? Aqui temos o nosso guia emissivo, que está trazendo o grupo do Seridó. Vamos falar aqui com o guia do grupo. Como é que está o pessoal? Está animado aí? O pessoal está animado, veio exclusivamente para o evento. Aproveitamos para passar três dias na cidade para curtir mais e a praia também. A festa também é uma oportunidade para comerciantes, como o Cristiano, descolarem uma renda extra. E ele deu um show nas manobras. A nossa equipe descolou até um drink, sem álcool, é claro. Aqui é uma oportunidade de trabalhar de uma outra forma, também trabalho com eventos privados. E hoje aqui vamos se divertir e boas vendas para todo mundo. Enfim, o momento esperado por todos. Em meio-dia em ponto, a abertura oficial do evento. Queremos declarar, com esse plano de fuga aqui da banda, queremos declarar, oficialmente aberto, Mossoró, cidade judina, primo da medina 2022. Viva a festa, viva a felicidade, viva a paz, viva o amor e viva Mossoró de todo o mundo. Mossoró de todas as famílias. Muito obrigado e boa tarde e curta na paz. É mais, Mossoró. Prefeito, estava ansioso para esse dia? Olha, com certeza. A gente que é gestor público e mais a cidade de Mossoró, a gente que sonha de governar a nossa cidade. E a gente sabe que esse é o evento muito tradicional da cidade de Mossoró, um evento que a gente trabalha cada ano para consolidar. E claro, a gente tinha essa vontade de poder organizar o maior evento do estado do Rio Grande do Norte. E claro, a gente tem essa vontade de poder organizar o maior evento do Rio Grande 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 do Rio Grande.